Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no Festival Interlagos 2022, aqui no Autódromo de Interlagos. Tô aqui na R3 da R3 Cup e nesse vídeo aqui no stand da Yamaha eu quero mostrar pra vocês as diferenças da R3, da R3 Cup e aqui do lado da R3 convencional que a gente tem nas ruas do nosso Brasil. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala galera, sejam bem-vindos. Fala galera, hoje eu tô aqui com o Alexandre Ramos da Yamaha, ele que cuida aqui da competição e da R3 Cup. Você que treina os pilotos também, né? Sim, eu treino os técnicos que trabalham na pista, né? Então eu sou responsável técnico das motocicletas no evento e eu que treino os mecânicos que vão cuidar dessas motos na pista. É o seguinte galera, hoje a gente tá aqui no Festival Interlagos 2022 pra mostrar a diferença aqui no stand da Yamaha das duas R3. Aqui temos uma R3 convencional de rua, você pode encontrar ela aqui, o modelo 60 anos, né? Comemorativo. E aqui do lado tem o modelo de pista da R3 Cup. Essa aqui que a gente assiste no YouTube da Yamaha, né? Das corridas. R3 Horas é animal, cara. Muito legal. Eu queria pedir para o Alexandre mostrar aqui pra gente as diferenças do modelo da rua e do modelo aqui de pista, né? Quais são as principais diferenças? Bom, vamos lá. Algo bem importante a ser explicado pra quem tá assistindo, vendo essa nossa explicação é As motocicletas são basicamente a mesma. A moto de rua, pra moto de competição, ela é uma moto que consegue se competir praticamente a mesma moto sem muito custo. O custo é baixo. Então a motocicleta tecnicamente, o pessoal tem mais dúvidas sobre motor, motor e suspensão é basicamente o mesmo. Então o motor não é alterado, não existe preparação especial. Pra adaptar essa moto pra corrida, a primeira coisa que é feita são trocadas as carenagens, né? A carenagem que é utilizada, ela é uma carenagem de fibra de vidro. E pra corrida, ela também é formada em menos peças. Então ela é constituída em três peças, que é a carenagem superior, carenagem inferior e a rabeta. E a parte que é a rabeta, que ao longo do tempo é o banco. Então é algo bem simples, pra se tornar mais prático pro próprio mecânico que vai fazer a manutenção da motocicleta. Então esse é o primeiro item que nós vamos, nós substituímos. Após retirar as carenagens, a motocicleta é retirada todos os itens de rua, que não pode, não há necessidade de usar na pista. Como os espelhos, vamos mostrar aqui, ó. O que é retirado na motocicleta? Espelho, retrovisor, escapamento é substituído, né? Punha de luz, punha de luz, que não há necessidade de punha de luz, lanterna, pisca. Então o farol é retirado, suporte de placa, pedaleira de garupa. Então basicamente esses são os itens que são retirados pra motocicleta ficar adequada à pista. Aí em seguida, após retirar esses itens que não são utilizados na pista, que são de rua, que não são utilizados na pista, são apresentados alguns itens pra aumentar a esportividade e a segurança do piloto. São, no caso, o pneu, os pneus são substituídos, alguns itens pra adaptar pra corrida, o objetivo é aumentar a segurança do piloto. Então o pneu de supercorte, por exemplo, ele tem mais grip que o de rua, ele tem uma durabilidade menor, mas isso é racing, né? É competição, né? Competição é isso daí. Bom, é substituído os guidões. Qual é o objetivo desse carro, da substituição desses guidões? Passa a ter possibilidade de ajuste pro piloto. Subir ela aqui pra mostrar. Boa! Aquela, o posicionamento é bem mais agressivo, né? Dessa forma, é substituído os guidões e também, outro item que é substituído, são a pedaleira. Por quê? Ela passa a ter ajustes pra melhorar a ergonomia, porque os pilotos têm estaturas diferentes, né? Então, guidão e pedaleira, nós podemos ajustar pra cada piloto. Hoje, na categoria R3 Cup, largam 50 motocicletas. Então, são 50 pilotos. Outro item que é substituído, é a corrente. A corrente é substituído, corrente e coroa. A corrente é uma corrente mais resistente, mais apropriada pra corrida. E a coroa passa a ter duas opções, de 42 e 43 dentes. O outro item é o escapamento. Então, o escapamento é um escapamento que fica mais livre que o original, né? O original usa catalisador, esse aqui, ele é um escapamento de escape, né? É o G-Scape, que ele tá direcionado pra esse motor. É um escapamento bem mais leve. Então, na cidade, no escapamento original, ele tem recurso que não utiliza na pista, que é, por exemplo, o tanto do lutador. Outro item que são substituídos, são os flexíveis de freio. Tanto do traseiro, que é o tipo aero-kip, é uma mangueira de freio com uma malha de aço, revestido com uma malha de aço. Então, tanto o dianteiro, tanto o traseiro, como o dianteiro, utilizam esse tipo de flexível. Pra aumentar também. Por que que troca? Deixa eu me perguntar, por que troca? Por que que troca o flexível? O flexível de freio, ele, tipo aero-kip, ele tem mais tato na freio. Então, se torna bem mais eficiente. Mais um item que é substituído na motocicleta, é o disco de freio. Então, a partir de 2022, o disco de freio é substituído. Ele tem a mesma dimensão do original, mas ele tem um coeficiente de atrito um pouco maior, melhorando a eficiência do freio. Isso aí visa maior segurança do piloto. Como eu falei... O ABS também é desligado, né? Exatamente. O ABS é desligado, porque, como eu falei pra você, o ABS passa a ser aqui e aqui. O piloto que controla o quanto que ele quer que a moda trave ou diminua a velocidade ou não. Então, a eletrônica aqui, nesse caso, ela não pode interferir na frenagem do piloto. Bom, mais um item, só colocado aqui um reservatório de expansão. Se ocorrer um vazamento, algum tipo de vazamento desses respiros, eles vão pra esse reservatório pra não vazar na pista. Que é, no caso da moda de rua, é o caninho que fica ali no chão, né? Isso, isso. É, ali ele tem um respiro do tanque e tem, lá do reservatório, ele tem outro. São vários reservatórios aqui. Então, estão resumidos em um só. Certo. Outro item também que não aparece aqui no município, né? É até uma curiosidade, é o líquido de arrefecimento. Então, pra motocicleta de rua, ela utiliza um aditivo junto com o líquido de arrefecimento. Na motocicleta de corrida, ela tem que usar a água desmineralizada, a água pura. Por quê? Se ocorre um acidente, aquele líquido, aquele aditivo que tem na motocicleta original, ele tem lubrificante. Então, ele pode cair na pista e aí o risco de acidente dos outros pilotos é muito alto. Então, tem que ser substituído. Tem que ser água pura, então. Tem que ser água desmineralizada, pra também não corroer as peças internas do sistema de arrefecimento. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui. Tirado todas as dúvidas de vocês aqui entre a R3 de rua e a R3 da R3 Can. Ficou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!